E aí galera, beleza? Tudo jóia? Hoje eu vou ensinar a fazer um deck muito bacana para o Rex, para você ganhar gold, é o melhor deck que eu já achei, dá para você ganhar dinheiro muito rápido, é a forma mais rápida de você fazer gold, que eu encontrei até o momento. Então vamos lá, para começar você vai ter que ter um herói do Venem, ranger, aí a gente vem cá, vou escolher ele aqui para entrar na campanha, para te mostrar o meu método de fazer dinheiro no jogo. Primeiro, são essas habilidades que você tem que ter, está aqui os pontos tudo distribuído certinho, qualquer coisa você pausa o vídeo para anotar, porque eu não vou falar o nome de magia por magia, mas o foco do deck é de focar no seu patch, e a gente vai buffar ele, né? É no patch e em buffs. E aqui em cima são essas opções aqui, até o nível 15 para você conseguir, né? É só você pausar se tiver dúvida, e você vai copiando essa build, né? Agora, o baralho em si, eu posso errar a pronúncia de algumas cartas, porque no inglês não é lá, muito bom. Mas vamos lá, você começa com 11 manas roxas, 12 manas vermelhas, 3 contract killing, 4 glyph of hatred, 3 hyred horn cut rot, sei lá, mas eu sei que eu pronunciei errado, me desculpa, 2 born, 3 construct for a man, 3 sin red, quantos que é essa daqui? 2 inquisitor spite, 4 skittering dark, 2 sanguine boom, 4 kog te pet thirst, 4 abominate, e 3 tasteful blood. É um deck mais barato, né? Tem umas outras cartas que eu queria colocar, mas elas são super raras, mas esse deck do jeito que tá aqui, já tá ótimo pra mim, né? Mais a luvinha do borne, mais a botinha do harem horn cut rot, acho que é isso mesmo, e mais o certificado do contract killing, né? Então vamos lá, vocês vão ver a velocidade que eu vou completar, eu sinto que tá nessa DG aqui da segunda campanha, pra fazer essa coisa, esse farm de gold, né? Então vamos ver, eu tô com 29,662, vamos ver quanto gold que eu vou fazer, em quanto tempo. o objetivo nosso é sempre jogar em segundo lugar, então sempre a gente vai jogar em segundo lugar, se você ganha, você vai escolher pra jogar depois, e se eles ganham, ele sempre pede pra ir primeiro, então você sempre tá na vantagem nesse deck, né? Agora vocês vão entender porquê que é bom você jogar em segundo lugar, ou porque você vai ter mais combustível pra farmar, ou pra bufar o seu pet, né? E a vantagem de você pegar o pet do Venem, é porque ele é indefensável, né? Então ele tá sempre atacando todo turno, a não ser que eles mandem uma magia pra matar ele. Mas vocês vão entender mais ou menos a mecânica do deck agora, né? A gente não tem aquele criaturo, praticamente, acho que não tem criaturo nenhuma no deck. A gente só conta com o nosso pet ali. A vantagem é que no segundo turno, a gente já começa batendo, né? A gente podia tentar matar uma criatura com um de defesa, né? Aqui já tinha 50% de chance. Aí a gente já começa, né? Vamos ver que a gente pode descer. Mais vantajoso aqui pra gente. Eu acho que eu vou de Skittering Dark, pra contar mais ataques pro Taste for Blood. É lógico que eu tô explicando vocês, né? Então, vocês jogando, pegando o macete do deck, vocês vão jogar muito mais rápido que eu. Mas vou lá, vou usar a habilidade pra tentar matar uma carta que ele for descer no próximo turno, até de 4 de defesa. Então vamos ver aqui se eu vou fazer isso mesmo. É, eu vou fazer isso mesmo. Vou aqui Skittering. Ó, eu jogo uma mana. Vou buffar o meu bichinho. Jogo os pokémonzinho pra contar ataque, pro Taste lá. E vão ganhar um pouquinho de vida, né? Porque faz bem. Ganhar a vida é sempre bom, né? Aí toda vez que ataca, diminui o custo da carta, né? Aí já foi o nosso primeiro turno. Olha o tanto de dano que a gente já deu no cara. Eu não defendo não. Defesa não existe, é que é só bater. Só bater. Só quero bater. Agora a situação já melhorou. Aí, no primeiro... Na primeira partida, a gente tem menos charge. Assim que a gente ganhar, vai ficar muito mais roubado o deck ainda, né? Aí a gente pode descer o Constructor pra transformar tanto esse artefato quanto esse num robô também, se você quiser, né? Então eu vou descer você pra dar dois de dano. Ele vai atacar normal pra ficar mais barato por Taste for Blood. Vou descer o Constructor fora o E-Main. E eu vou transformar o bichinho ali num robô. Então vamos lá. Meu segundo turno. O cara já tomou muito dano, viu? Dois turnos e o cara já tá praticamente morto. Agora vocês pegando um jeito vai ser muito mais rápido, né? Dessa vez aqui eu tô explicando. Mas a próxima luta o próximo duelo quer dizer, né? Eu vou jogar mais rápido só pra vocês terem uma noção da velocidade do deck. Hum! Eu não gosto de bater em gato morto nem um pouquinho. Eu já ia ganhar de todo jeito, mas eu gosto. Eu gosto de bater pra valer. com sangue no zói. Então vamos lá. Primeira luta vitória em três turnos. Nos gerou 257 de gold. Ah, e tem um segredo também. Você pode, às vezes, fazer uma luta a mais nessa DG. Se acontecer dessa vez que eu tô gravando eu vou explicar pra vocês o porquê que é. Aí vocês conseguem um pouquinho de gold a mais do normal. é um desafio que tem nas DGs que acontece aleatoriamente. Então, às vezes, eu faço, eu sempre faço essa luta extra, né? Só que vamos ver se vai aparecer. Geralmente, é aquele desafio pra upar os mercenários que você tem, né? Então, vamos lá. Tá ótima essa mão. Dessa vez, eu vou tentar focar mais no jogo pra ir mais rápido. Só pra vocês terem uma noção mesmo. se vai subir. Não. Devia ser usado o contract killing pra matar e ganhar mana Pra eu poder descer mais coisa, né? Mas não tem problema não. O que ele descer a gente mata no próximo turno agora, né? Eu não gostei desse resolve no meio da tela, sabe? A criatura morreu pela minha habilidade de herói ali dos 50% de chance. Que eu falei na luta passada, né? Posso descer você ou você por dois? Desço você por dois. Aí, dois turnos. Se ele não matar minha criatura, no próximo ele tá morto. Não, pra não ativar nada não. Pra fazer o que você quiser, amigo, eu não ligo. Aí, por exemplo, né? Se fosse no primeiro turno, eu poderia ter feito assim também, pra ir mais rápido, ó. Tenho três mana. Assim que eu ativar ele, eu ganhei uma mana a mais. É, vamos bater aí, bicho morto mesmo. Eu adoro, sabe? Falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu nem quero matar rápido, sabe? Eu sempre gosto de, no final, eu ver o máximo de dano possível. Colocar o cara assim com os menos 50 de vida. Muito bacana. Aqui já foi mais quase 400 de gold nessa luta. Costumo, desafio. Vem sempre depois desse nódulo daqui. Assim que abrir pra todos os caminhos ali, vai ser tipo uma encruzilhada. Geralmente, sempre uma dessas encruzilhadas vai ter um ícone do mundo. Eu acho que é um demôniozinho, né? Não importa qual que é o desenho que é. O que importa é que a gente ganha um bônus de gold pra gente conseguir derrotar esse adversário, né? Então, vamos lá. Minha mão tá ótima. Eu vou logo buffar. Pra eu ver que carta que vai vir. Nossa Senhora! Jesus toma conta! A máquina tá enrolada, coitada. Já mata essa daí. Já mata o que ela descer, se Deus quiser. Eu jogo você, Fertile Ground. Deixa eu jogar mais um outro terreno nesse turno. E eu vou de vermelho. Porque eu jogo esse daqui. E eu não quero ficar mandando atacar todo turno. Né? E fora me avalia. Jesus que estupro! Estupro! Você pode guardar essa daqui também. Pra se sua criatura for destruída por uma magia. Você pode proteger e voltar ela pra sua mão, né? Mas eu não vou querer não. Vou arriscar. Eu vou gastar pra dar o máximo de dano possível. Em menos tempo. Aí já foi 14 de dano. E eu acho que esse era o meu primeiro turno, né? Coitado. Meu Deus, você perdeu até o rumo de casa. A criatura dele não morreu. Minha habilidade do herói. Tomou o dano da minha... Minha árvore de talento, né? Que minha... Minha mana tem chance de dar Borne no herói. E Rage 1. Um bichinho. E vamos bater em gato morto. Vamos bater em gato morto. Ah, caramba. Eu esqueci de atacar com os outros. Pra fazer uma grande diferença pro meu ego. Mais 500 de Gold. Então agora eu já imagino que seja na casa dos mil e poucos. Agora, ó. Que a gente vai descobrir. Temos um desafio. Temos aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem na resolução da tela. Mas tá aqui esse desafio. Então eu vou fazer uma luta a mais nessa DG. Por causa disso. Ah, gente. Eu esqueci de falar. Dos mercenários que eu escolhi, né? Eu esqueci de falar dos mercenários. Que você ganha um bônus de charge. Se você... Se você ganha... Como é que fala? De acordo com o cara e coroa ali. Você pode ganhar um charge. Porque tem um outro mercenário que... Eu esqueci o nome do bichinho. Eu vou mostrar pra vocês agora. Até perdi o rumo. É um outro mercenário que vem com Dreadling. Assim que acabar a DG. Eu mostro o nome do mercenário pra vocês. É porque eu fiquei na cabeça que eu vou fazer o próximo vídeo. Mostrando o melhor deck pra você farmar na campanha. Pra você correr a campanha toda numa forma mais rápida. Pelo menos pra mim é um deck muito bacana. Eu sempre uso ele pra farmar as cartinhas da campanha. Que lançou e talvez eu ainda não tenha, né? Ou pelo menos pra vender também. Que eu acho muito bacana. Agora que entrou os mercenários aqui no jogo. Que você pode colocar, né? Aí você já pode deixar um deck pronto nele. Que... Aí como é que fala? Você acabou de criar um boneco novo na campanha. Vocês já podem começar a jogar com ele sem limitação de deck, sabe? Que igual quando você começa o jogo. Você tem uma limitação de quantas cartas você pode pôr no deck, sabe? Então... Você começando no nível 1. Já com um herói mais bombado assim, né? Era como se eu estivesse começando com um herói do nível 10. Não importa qual campanha que você esteja jogando, né? Gente, às vezes eu dou o agarro um pouquinho pra falar aqui. Que é difícil ficar conversando com vocês e pensar no jogo assim, sabe? Mas é muito difícil perder com esse baralho, sabe? Mas é bom a gente assassinar pelo menos um pouquinho nos momentos de tensão, né? Então vamos lá. Então vamos lá. Vamos matar aquele robôzinho lá. Bufa. 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 É, o que você mais vai ouvir nesse deck é isso. Bufa. Caramba, quase que eu matei ele. Já curei 14 de vida. Jesus. Ah tá. Esse deck, funciona também, pra você jogar em outras campanhas, sabe? Outras DGs, quer dizer. Só que, essa DG é a que mais dá gold. E ela é mais rápida também De se fazer Vou fazer assim pra garantir que ele não vai matar Meu bonequinho E crie ela Nossa, menos 16 de vida Coitado Aí sempre que eu tô Com preguiça de criar Olha 650, 750 840 de gold Numa luta extra, quase mil Numa luta Então eu acho que compensa muito você fazer essa luta extra O mercenário é esse daqui Bachote of Kohu Você tem que colocar Eu gosto de colocar o coelho também O Katsuhiro E esse daqui é o deck for funk Tanto faz, vocês podem escolher um outro Mercenário que vocês acham melhor Preocupar esse slot Mas eu gosto porque eu adoro o deck de vampiro Eu tenho as cartas de vampiro É um tema que eu gosto bastante Aí o próximo vídeo que eu vou fazer Pra enviar pra vocês Vai ser o deck daquele outro Veneno Mercenário que eu acabei de falar o nome Eu não lembro mais E depois eu devo fazer Dicas do Magic Duels também Aí vocês comentam aí na descrição Se vocês realmente Se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo Mas eu vou fazer de todo jeito É só pra dar mais um incentivo Bom, eu não vou ficar com essa mão Porque eu só posso descer Não, eu vou ficar Eu vou ficar, não tem ideia Vai que eu pego uma mana roxa com isso daqui E de todo jeito eu tenho duas cartinhas Para jogar com o vermelho Então vamos lá Acho que depois Quando eu acabar de gravar Eu vou fazer uma estatística de tempo Para ver quanto tempo que eu levei Para terminar essa DG aqui Sabe? Para eu ter uma noção De quanto de gold A gente vai ganhar por hora Mas eu jogava muito arena Sabe? Às vezes é chato Aquele trem costuma demorar Muito tempo Sabe? Eu achei esse método aqui O mais rápido Para eu conseguir gold Caramba Falhou ali Eu cliquei para Para bater E não bateu Às vezes dá Dá uns buggerzinhos desses Mas fazer o que? Olha, eu tinha um contract killing Eu podia ter matado E Decido mais coisas Nossa É um perigo esse bichinho Opa Ele veio aqui Só dá o ar da graça Ah, ele só me dá o ar da graça Entrou em campo Ah, tá Eu não podia usar o contract killing Porque eu não tinha Mana roxa Ah, então tá ótimo Ah, mata esse bicho aqui Para ele não defender Minhas outras cartas Apesar de ser indefensável Ali, né De grão em grão em grão Jotapente o papo de grana Eu tinha que fazer Ah, caramba Exilou meu bicho E agora Agora eu te mato Do mesmo jeito Achou, né Que ia ficar por isso mesmo Olha quem chegou Estou de volta Ah, vai, vai Isso Não tem jeito não A intenção foi boa Ele matou o bichinho Mas não contavam Caramba Já estou com Quase 32 mil De gold Esse aqui estava com 29,600 31 e tanto Quase 32 Já foi quase 3 mil Mais ou menos 29,600 3600 31,69 Ah, tá difícil Tá difícil Que eu tenho que pensar Aqui Vamos ver Vou matar Vem, vem neném Vem neném Vem neném Vem neném Gente, hoje Tá um frio Aqui na cidade Vocês não fazem ideia Eu tô aqui com as cobertas Aqui na cama, né E eu tive que tomar Um banho quente Senão eu não ia aguentar Ficar com os braços de fora Pra gravar o vídeo Aqui pra vocês Não O bagulho Tá louco Tá tenso Aqui o negócio Nunca senti tanto frio Nesses últimos dias Aqui Abri a geladeira Saiu um pinguim Da geladeira E deitou no sofá E falou que estava Mais quentinho Do lado de fora Oh, podia ter usado A habilidade Não usei Mas vai fazer diferença Não Tá vendo Eu tô conversando Com vocês aqui E Fiquei distraído Tô jogando no instinto Você vê Esse deck é muito fácil Pra você jogar com ele Eu não preciso nem Raciocinar direito Vamos lá Contrato pra te matar Mesmo Tanto mãe Muito da hora Esses bichinhos O som Do bichinho Clássica Morre o que descer Morre Por favor Por favor Você não tem nada Opa 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 Óia Nossa Ele me tirou muita vida Vou ter que curar aqui Eu vou curar por Quatorze Dezessete Vou curar por muito Viu Olha Eu curei a vida Quase toda Nesse negócio Eu devo estar no positivo Já Trinta Esse deck é muito roubado Muito roubado Meu Deus Nossa Mais mil e quentos de gold Assim vocês me deixam sem graça Ó Esqueci de olhar ali Aqui dá pra ver Esse herói aqui Baixote of gold No próximo vídeo Eu vou mostrar o deck Que eu fiz com ele Que é muito gostoso De jogar E a vantagem Que o bônus dele O bônus dele Tem vontade Quando você joga Com os bichos da aliança Contra a raça da aliança Que seria os humanos Etc E no início da campanha Você enfrenta muito Personagem Da aliança Então as primeiras DG Também você completa Muito fácil Muito fácil É um deck Que eu gosto muito De jogar Me fala aí No comentário Se vocês Gostaria que eu fizesse Alguma dica Dos outros decks Diferente Mais for fun Os decks Que eu acho bacana Mas eu não posso Fazer nada Muito apelativo Não Porque Já viu É difícil Ter tudo Nesse joguinho Aqui Eu tenho Muito pouca Carta lendária Sabe Eu devia ter feito Isso no início Tá vendo Tô jogando Tô jogando Por instinto Não quero usar Nada Não Olha Tomou 4 de dano Vai morrer Todo mundo Vai Ai ai Que divertido Vamos ver Vermelhinho Vamos Buffar Vamos Buffar Vamos Buffar Vamos Buffar Vamos Buffar Vamos Transformar Num Robozito Pra ver Se fica Mais barato Aqui Pra gente Jogar Nosso CD De sangue Ah Não vou Ter nada Pra transformar Mas desce Só pra Fortalecer Amizade É Só Artifato Né Você vai Transformar Outra Mas que Vale a Intenção Fica Aí Só Pra Nós Bater Um Pato Já O Boss Já Nossa Nem Vi Nem Vi Eles Vão Falar Esse Já Tá Pegó Se A Conversar Não Eles Morreram Mais um Pacotinho De Carta Já Devo ter Tudo De tanto Que eu Faço Oito Dezoito Dez Cartas Delas Caramba Tem muita Coisa Já Mas Deu quase Mais gold Aquele desafio Do que O boss Agora Então É isso Aí Gente Olha Foi Olha Tá Tendo Um Evento Captur The Flag Bacana Então A gente Fez 407 Mais 400 Que faltava Para 30 Mil A gente Fez Mais De 4 Mil De Gold Nessa Brincadeira Em Tão Pouco Tempo Né Então Eu Imagino Que Dava Para Você Fazer Uns 4 4 8 Deve Levar Uns 15 Minutos Uns 16 Não É 4 4 8 De 12 A 16 Mil Por Hora Farmando Nessa DG É Lógico Que Eu Conversando Demorei Mais Né E Meu Computador Não Ajuda Muito Também Se Tiver Um Computador Top Vai Ganhar Muito Mais Que Isso É Isso Aí Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Né Se Vocês Quiserem Os Dex Diferentes Tudo Mais Deixe Aqui Nos Comentários A Opinião De Vocês E Não Esqueça De Se Inscrever No Canal Compartilhar O Víde Se Seus Amigos Que Também Jogam X Que As Vezes Não Conheçam Essa Estratégia Para Farmar Gold No Jogo Um Abraço Até O Próximo Vídeo Fui Galera Vídeo